A CIDADE NO BRASIL Versículo 1 ao 4 Livro do Éxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim E apacentava Moisés o rebaño de Getro, seu sogro, sacerdote, em Median E levou o rebaño atrás do deserto e veio o monte de Deus E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma zarça E olhou e eis que a zarça ardia no fogo e a zarça não se consumia E Moisés disse agora Moisés disse, agora me virarei para lá E verei esta grande visão Porque a zarça se não queima E vendo o Senhor que se virara para lá A ver, bradou Deus a ele no meio da zarça e disse Moisés, Moisés E ele disse Eis-me aqui Podem se assentar Eu gosto como Deus prepara todas as coisas Assim como no meio do deserto Deus se manifestou a Moisés no meio da zarça ardente Um fogo do céu se acendeu aqui E esse fogo Ele disse que estendeu a sua mão para nós E nos chamou a atenção Assim como chamou a atenção de Moisés Deus sempre quer chamar a atenção do seu povo para ele Dizendo, filho meu, eu estou aqui Eu te chamo pelo teu nome Ele disse, Moisés Moisés E quando ele ouviu No meio do fogo Ele disse Eis-me aqui E assim como nós fomos atraídos pelo Senhor A sua mão poderosa foi ao nosso encontro Assim como falou o pastor E o Senhor nos chamou Tivemos um encontro com a vida E hoje estamos aqui Celebrando Aquele que tem todo poder Toda honra Toda glória e toda adoração Chegar aqui na casa de Deus E trazer uma palavra Da parte Do nosso Deus É um privilégio Muito grande Para mim chegar aqui Não é por vontade própria Não é porque eu pedi para o pastor Mas pelo contrário Hoje eu estava contente Porque faz dois meses Que era para mim pregar E não dava certo Vinha um pregador Primeiro veio o pastor japonês Depois veio o pastor português Falei, bom Já passou dois meses Vim na oração de manhã Bom, vou esperar em Deus Aí viu o presbítero João Marcos Lá já Preparando uma mensagem Eu falei para ele Aí João Está preparando a mensagem Hoje é você? Eu acho que sou eu Aí Bom, eu fiquei tranquilo Não falei nada para o João Não falei nada Fica aí Fica na bênção Fica sofrendo um pouco Em oração Procurando um pouco mais de Deus Para ver que Deus Envia uma mensagem de poder Chegando no final da oração O pastor chega e pergunta para nós Hoje é a vez de vocês Quem que vai pregar? O pastor falou É sua vez, né? Não, mas o João já tem preparado Não, mas pode ficar lá Eu falei, João, né? O João tem procurado Tem chorado na presença de Deus aqui, né? Já passou dois meses, né? Mas Deus não quis que seja a minha vontade Mas Deus preparou uma palavra Direita ao teu coração E justamente A minha atitude É aquilo que o Senhor quer Trazer para a igreja Nós colocamos muitos pretextos Para não fazer a obra de Deus Mas ao conhecer Como Deus chamou Moisés Eu posso entender Que a cada pretexto Deus traz Uma resposta divina para você Deus se manifesta Ao seu povo E nos surpreende Assim como falou Débora Fazer prova de mim Assim como falou Ramires Ser um profeta E Deus se manifesta Mas muitas vezes nós Somos o impedimento Para o mover e o agir de Deus Nas nossas vidas Na igreja É fogo É poder Nos atrai Mas quando saímos daqui Muitas vezes Esquecemos Daquela impressão Daquela graça Que nos foi concedida Semana passada Deus falou Respeito à graça Pela graça Sois salvos Isso não provém De vós É dom de Deus Deus tem derramado Sua graça Sobre as nossas vidas Para a salvação E para a mudança De vida Ainda tem baço cheio Aqui nesta noite Hoje Deus vai Transbordar o teu baço Quando Deus chama Moisés Ele diz Moisés me aqui Mas logo em seguida Deus começa a conversar Com ele E no capítulo 3 Versículo 11 Nós podemos ver Então Moisés Diz a Deus Quem sou eu? Que vá Faraão E tire Os filhos de Israel Quem sou eu? Moisés não tinha Atitude Não tinha uma identidade ainda Mas é aqui Que vem A resposta divina De Deus Versículo 12 Diz E Deus Diz Certamente Eu serei contigo Deus é contigo Meu querido irmão E isto Te dirá Por sinal De que eu Te envié Quando Quando Houver Estirado Este povo Do Egito Servireis A Deus Neste monte Moisés não tinha Uma identidade Diante de Deus Mas o Senhor Demonstrou Para ele Eu serei Contigo Nós temos Entendido Na palavra De Deus Assim como Temos cantado João Capítulo 14 Versículo 16 E 17 Eu gostaria Que vocês Sabam A Bíblia Juntamente Comigo João 14 Versículo 16 E 17 Nós Lobamos A Deus E esquecemos Que Ele Está conosco Diz Assim E eu Jogarei Ao Pai E Ele Vos dará O outro Consolador Para que Fique Convosco Para sempre O Espírito Da verdade Que o mundo Não pode Receber Porque não O vê Nem o conhece Mas Vos O conheceis Porque Habita Convosco E estará Em vós Como Deus Vai armando O seu esquema Como Deus Vai alinhando Cada detalhe No meio Oculto Para falar Quero te dizer Você Filho De Deus Mas A todos Quanto Recebere Deus Lhe deu Potestade De serem Filhos De Deus E não É vontade De carne Nem de homem Nem de homem Mas sim A vontade Do nosso Deus Deus Quer que Nós Tenhamos Uma identidade Que a Nossa Atitude Seja Diferente Nós 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 Lembremos Que Temos Uma Promessa Divina O Senhor É conosco E Ele Não Nos Deixará Deus respondeu Para Moisés Desse jeito Deus respondeu Dessa maneira Para sua igreja Mas damos Mais um Passo Para frente No versículo 13 Moisés Diz Éxodo Capítulo 3 Versículo 13 Gostaria Que vocês Mantenham Sua Bíblia Aberta Em Éxodo Não Quero Fugir Da mensagem De Deus Mas quero Que seja Entregada Fiel Então Diz Moisés A Deus Éxodo Quando vieram Os filhos De Israel E lhes Dizeram O Deus De vossos pais Me enviou A voz E eles Me disseram Qual é O seu nome Que lhes Direi Nós podemos Ver Que Moisés Estava Dizendo Deus Eu não Tenho Conhecimento Eu apenas Fui Chamado O Senhor Chamou Atenção Para mim Através Da sarçardente Eu não sei Não sei O que falar Não sei Qual é o nome Do meu Deus Um pretexto Mais Para não Ser usado Por Deus Falta De conhecimento Mas Deus Vem E responde No versículo 14 Dizendo assim E diz Deus A Moisés Eu sou O que eu sou Dizem mais Assim dirás Os filhos De Israel Eu sou Me enviou Deus Estava Mostrando Para Moisés E não somente Estava se mostrando Mas estava Dizendo Vai meu filho Não somente Eu estaré Com ele Contigo Mas a minha Glória A minha Presença Estará Contigo Porque eu Sou O que sou Jeová O nosso Deus Estará Conosco Ele Que nos Fará Realizar Proezas No seu Nome Ele Que nos Tem Chamado E ele Que velará Pela sua Palavra Quando Deus Se manifesta A cada um De nós Se mostra Como Jeová Jiré O Deus Da providência Jeová Jafar Deus Que cura Por qual nome Você tem Conhecido Deus Somente Por Deus Um Deus Longe Um Deus Que não Pode Se alcançar Um Deus Que não Quer Contato Com seu Povo Mas você tem Conhecido Um Deus Que interatua Com seu Povo E se Manifesta Porque Aquele Que me Ama E guarda Os meus Mandamentos Que diz A palavra Do Senhor Eu O amare E me Manifestarei A ele O Senhor Quer se manifestar Na tua vida Meu irmão Eu não tenho Conhecimento Não sei O que dizer Deus te chama Tenha Experiência Comigo Meu filho Eu vou Me manifestar Não só Na sarça Não somente No meio Oculto Mas na tua Vida A cada instante Faz Prova De mim Diz o Senhor Que nós Possamos Estar atentos A voz Do Espírito Santo Em toda Hora Em todo Momento Deus Quer se manifestar A tua vida Tempos Atrás Foi falado Respeito A Jô Não somente De ouvidos Mas sim Agora Os meus olhos Te veem Deus quer Que tenhamos Experiências Reais Deus quer Que nós Tenhamos Comunhão E intimidade Com ele Pois é ele Que fará As coisas Por isso Seu nome Diz Eu sou O que eu sou Ele que vai Fazer as coisas Ele que vai Velar Meu Deus Entendendo Que Deus Está conosco Entendendo Que Deus Velará Pelas Nossas Vidas Moisés No capítulo 4 No versículo 1 Ele respondeu Ainda Deus Isso Não sei se você Se está Identificando Com Moisés Quantas Vezes Nós Mesmos Líderes Chamados Há muito Tempo Nós cometemos Isso Esquecemos A bondade E da graça Do Senhor Capítulo 4 Diz Versículo 1 Então Respondeu Moisés E disse Mas És que Não Me Creram Não Me Creram Nem Ouvirão A minha Voz Porque dirão O Senhor Não te Apareceu Ele se Sentia Que não Tinha Autoridade Ele se Sentia Meu Deus Quem sou Eu Para Falar Alguma Coisa Quem sou Eu Ninguém Vai Acreditar Em Mim Quero te Dizer Que Deus Nos responde A partir Do versículo 2 Dizendo E o Senhor Diz Que isso Na tua Mão E ele Diz Uma Vara Que o que Nós temos Nas nossas Mãos Uma Vara Muitas Vezes Não temos Nem nada Mas o Senhor Quer dizer Não importa Seja uma Vara Um pão Dois Peixinhos Eu Vou Me Manifestar Com Milagres Assim Como o Senhor Estendeu a sua Mão Para a tua Vida Deus Quer que Você Estenda Também As suas Mãos Para Fazer Milagres Para Profetizar No nome Do Senhor Jesus Cristo Moisés Se sentia Também Um homem Sem autoridade Não sei Se você Também Ah Eu não sou Presbítero Ah Eu não sou Diácono Eu não sou Líder de Célula Não importa Não está No cargo Mas sim Em algo Que o Senhor Tem te dado O nome Que tem Todo o poder Nos céus E na terra Te foi concedido O nome Do Senhor Jesus Cristo E esse nome No qual Nós devemos Pregar O Evangelho Do Senhor Porque em Marcos Capítulo 16 Versículo 17 Passagem muito Conhecida por nós E estas sinais Seguirão os que Crerem Em meu nome Diz o Senhor Em meu nome Nós faremos Proeças Diz o Senhor No nome Do Senhor Há poder Você não vai Pregar no teu nome Você não vai Pregar Naquele que o Pastor Sigi prega Você vai Pregar no próprio Nome do Senhor Jesus Cristo Você precisa Conhecer Este nome Você precisa Conhecer Que ao nome Do Senhor Jesus Se lhe sujeita Em todas As coisas Deus quer Se manifestar Com sinais E maravilhas Nas nossas vidas Mas é preciso Vezes Esquecemos Que o Senhor Que o Senhor Pode fazer Tudo Esquecemos Que o Senhor Nos tem Deixado O seu Poder Divino O Senhor O Senhor Não nos deixou Atua O seu Espírito Santo E recebereis Poder Do alto Para sermos Testemunhas Diz o Senhor Faremos Milagres No seu Nome O Senhor Nos está Chamando A um Tempo De Avivamento Nós vemos Igrejas Esfriar Dia Após Dia Mas O que Temos Feito Para fazer A diferença O pecado Está crescendo Mas Eu Me sustento Numa palavra Onde Abundou O pecado Super Abundou A graça A graça De Deus Não é Pouca Não E nós A temos Experimentado Mais na frente No versículo 10 Capítulo 4 Versículo 10 Meu Deus Mais uma vez Moisés Colocou Outro Pretexto Diz assim Então Diz Moisés Ao Senhor Ah Senhor Eu não sou Homem Elocuente Nem de ontem Nem de anteontem Nem ainda Desde que tens Falado Ao teu servo Porque sou Pesado De boca E pesado De língua Falta De capacidade Quantos De nós Vemos limitações Nas nossas vidas Assim como Moisés Ah Eu não sei falar Direitinho Não Eu não tenho Aquele jogo De palavras Polidas Que usa o pastor Sige Que alguém Estudado Minha linguagem É uma linguagem Simples Não Isso não é pra mim Não Nós ficamos Apagados Uma vez mais Quantas vezes Vemos Vídeos De pessoas Descapacitadas Fazendo Muito mais Daquilo que Nós podemos Fazer Eles não Vêm Limitações Nos seus Efeitos Mas Vêm Oportunidades Para Aperfeiçoar Os seus Outros Membros Versículo 11 Deus respondeu Para Moisés E disse O Senhor Quem fez A boca O homem Ou quem fez O mudo O surdo O que vê O cego Não sou Eu O Senhor Vais Pois agora E eu serei Com a tua boca E te ensinarei O que Hás De falar O Senhor Aquele que Nos criou Desde o ventre Da nossa mãe Nos conhecemos A Jeremias Ah Senhor Eu sou Uma criança Como é De falar Colocamos Impedimentos Na nossa Idade Colocamos Impedimentos No tempo Que temos Vindo na igreja Adeus Eu sou Novo Convertido Adeus Eu sou Velho Convertido Mas não tenho Feito nada Até agora Tenho vergonha De fazer Agora É uma realidade Mas Deus É aquele Que fez Todas as coisas Nós sabemos Que Temos limitações Sim Mas não tem Que ser Impedimento Para Deus Operar E agir Nas nossas Vidas Primeira Coríntios Capítulo 1 Versículo 26 27 Diz assim Porque veja Irmãos A vossa vocação Que não são muitos Os sábios Segundo a carne Nem muitos Os poderosos Nem muitos Os nobres Que são chamados Mas Deus Escolheu As coisas Loucas Deste mundo Para confundir As sábias E Deus Escolheu As coisas Fracas Deste mundo Para confundir As fortes Eu gosto Muito Dessa passagem Eu gosto Eu sei que você gosta Mas Quase nunca O aplicamos Uau Deus me chamou Eu Não tenho capacitação Nenhuma Você falar direitinho Não Tenho uma voz Ruim Uma das maiores Dificuldades Que eu tinha É ouvir a minha voz É irritante Imagina E eu não aguento Imagina Vocês Mas Há alguma coisa Que traz Graça A minha voz É a sua palavra E a presença Do seu Espírito Santo Porque a palavra Do Senhor É meu Para os nossos lábios Ele é Adosa Ele é Muda Aquilo que era Ágrio Aquilo que é irritante Deus Deus transforma Porque eu não vim Para agradar homens Com uma voz Que nem o Sigi Moreira Não pastor Sigi Sigi Moreira A diferença É tipo A voz Eu não vim Fazer uma palestra Diante de vocês Né Com um oratório Excelente Eu vim Simplesmente A ser Servo de Deus Servo de vocês Porque Deus Me enviou A servir E assim Devemos aprender A ser Servos O servo Não tem Direitos O servo Não Precisa Ter uma boa Aparência Para agradar O seu Deus Simplesmente Precisa Servir E nós estamos Aqui para ser Úteis Nas mãos Do Senhor Não sei Como você Tem esse sentido Não sei Como Deus Tem chamado A tua vida Não sei Se você está Fazendo Ou não Está fazendo Parou De fazer Mas eu Quero te dizer Nesta noite O Senhor Te chama E chama Pelo teu nome Seu braço Está estendido Seus ouvidos Não têm Se agravado Para que não Possa ouvir Nem seu braço Tem se encolhido Para que nos Possa ajudar Antes Antes Vem Os nossos Pecados Fizeram Separação Entre Deus E os homens Mas graças Ao Senhor Jesus Cristo Ele Ajuntou Aquilo que Estava Distante Para perto Do Pai Deus não Está longe De nós Deus está Disposto A se manifestar Nas nossas Vidas Só preciso Clamar A Ele Nós Fomos Cheios De graça Da parte Do Senhor Gostaria Que vocês Abram As suas Bíblias Em 1 Coríntios Gostaria Que Deus Ministre O teu coração Capítulo 15 Capítulo 15 De 1 Coríntios Versículo 10 Diz assim Mas pela graça De Deus Sou O que sou E a sua Graça Para comigo Não foi Vão Antes trabalhei Muito mais Do que todos Eles Todavia não Eu Mas a graça De Deus Que está Comigo A graça Do Senhor Foi derramado Nas nossas Vidas E o Senhor Nos tem Chamado Nesta noite Para nós Sermos O que somos Ser igual Ao Senhor Ser líderes Que trazem As vidas Do Egito Para a terra Prometida O Senhor Levantou Você Como Moisés No deserto Para fazer a Diferença Para resgatar As vidas Para se mostrar Primeiramente A você Para que através Da tua vida Sinais Maravilhas E o nome Do Senhor Seja glorificado Não somente Com cânticos Mas sim Através De um servo Que atendeu O chamado Nós estamos Aqui Cheios Da graça De Deus Cheios Do Seu Espírito Santo Por isso Eu convido Você Se colocar Em pé Nesta hora Fechemos Nossos Olhos Deus Tem se Manifestado Com poder Nas nossas Vidas Talvez A palavra Foi dura Ao teu coração Talvez Você Tem se Identificado Com ela Isso Quer dizer Que Deus Está falando O teu coração Porque a palavra De Deus Traz um Confronto E ela Nos tira Da nossa Sona De conforto Para entrar Nas mãos Do oleiro A graça De Deus Nos foi Concedida Não somente Para nós Sino Para dar A muitos De graça Recebemos De graça De graça Devemos Dar Aquilo Que nos Foi Entregue A graça Do Senhor Está Sobre as Nossas Vidas Nós Não merecemos Mas o Senhor Está aqui E Ele Quero encher A tua Vida De uma Maneira Transbordante Para que você Alcance As pessoas Que estão Ao teu Redor E faça A diferença Porque o Senhor Quer dizer Eu sou Contigo Eu sou Te enviou Sinais E maravilhas Irão Acontecer Deus Querido Senhor Nesta noite Senhor Nós Clamamos A ti Senhor Para que nós Não vivamos Simplesmente De momento Senhor O Deus Senhor O Deus Amado Pois nós Não somos Fogo De palha Senhor Nós somos Braças Vivas Cheio Da tua Graça Cheio Do teu Poder Senhor E é Preciso Senhor Despertar Senhor Desse sonho Profundo Senhor O Deus Querido Senhor E fazer Diferença No mundo Senhor O Deus O mundo Senhor Que está Perdido O Deus Querido Senhor Nesta noite Eu Clamo Senhor O Deus Por cada Vida Que está Aqui Senhor Por cada Vida Deus Que tenha Ouvido Tua Voz Por cada Vida Senhor Deus Que tenha sido Atraído Pela Chama Do teu Espírito Senhor O Deus Querido São tantos Os pretextos Que nós temos Colocado Ó Deus Amado E o Senhor Tem se manifestado As nossas Vidas Ó Deus Querido Senhor É tempo Senhor É o ano Da descoberta Precisamos Entender Senhor Que o Senhor Será se manifestar Com poderes Ó Deus O Deus Amado Não Com grandes Homens Mas sim Através Da sua Igreja Que diz Eis-me Aqui Senhor Eis-me Aqui Senhor Ó Deus Querido Senhor Clamamos Nesta noite Senhor Se move E se manifesta Senhor No poderoso Nome Do Senhor Jesus Queria fazer Um chamado Especial Para você Nesta noite Para você Que tem fugido Do chamado Do Senhor Para você Que tem colocado Pretextos Para não servir Para o Senhor Quero orar Por você Deus vai Transformar A tua vida Nesta noite Se você Foi tocado Pelo Espírito Santo De Deus E você Quer fazer Mudanças É preciso Dar um passo De fé O Senhor Te chama Nesta noite Você pode Vir aqui Gostaria Orar Dar um passo De fé Faz um ato Profético Nesta noite Porque milagres Acontecerão Não porque Eu estou Chamando Mas sim Porque Você escutou O chamado Do Senhor E diz Eis-me Aqui Eis-me Aqui A igreja Em espírito De oração Deus vai Renovar Vai Restaurar E vai Transbordar Estos Vasos Que estão Aqui Deus querido Senhor Os teus Filhos Se chegaram Aqui Fazendo Um ato Profético Senhor Deus querido Senhor Não ao chamado De um pregador Mas sim Porque a tua Palavra Senhor Tocou Seus Corações Senhor Porque eles Viram Senhor A necessidade Senhor Oh Deus De marcar A diferença Senhor Oh Deus Amado Chega Senhor De fugir Senhor Chega Senhor De dizer Senhor Eu não estou Ápito Senhor Mas hoje Senhor Eles estão Aqui Para se Entregarem Diante De ti Senhor Para dizer Deus Usa Minha vida Senhor Oh Deus Querido Senhor Vem sobre Cada vida Senhor Nesta noite Senhor Vem sobre Teus Filhos Senhor Com poder E graça Senhor Para que eles Venham Senhor Transbordar Senhor Com teu Poder Senhor Muitas Vezes Nós Não temos Feito Nada Senhor Temos Colocado Desculpa Senhor Mas Deus Que escuta O coração Do teu Filho Oh Deus Que traz Uma resposta E diz Eu tenho Escutado O teu Clamor Eu não Desisti Eu tenho Preparado Oh Deus Homens 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 Que estarão Oh Deus Eu posso Eu tenho Esquecido Mas o Senhor diz, é que eu tenho lembrado Você tem esquecido que eu posso fazer O impossível, eu posso, diz o Senhor Oh Deus querido, Senhor, toma, Senhor, os teus filhos, Senhor Oh Deus, Senhor, oh Deus a fogo, Senhor, no coração da tua filha, Senhor Que clama, Senhor, oh Deus amado Não quero, Senhor, fugir, mas quero, Senhor, oh Deus Aceitar a tua graça, o teu poder, Senhor Por isso vem queimar com fogo, Senhor Vem confirmar a tua palavra Vem, oh Deus, Senhor, nesta noite Vem, toma, Senhor, os teus filhos, Senhor Vem, Senhor, no poderoso nome do Senhor Jesus, Senhor Não é por tempo, Senhor, oh Deus amado, Senhor Mas sim, Senhor, é por entrega, Senhor E os teus filhos se entregam nesta noite, Senhor Por isso vem transportar, Senhor Vem encher com poder, com graça, Senhor Oh Deus, dá visão nesta hora Dá visão, Senhor, oh Deus Daquilo que o Senhor irá fazer Oh Deus, no nome do Senhor Jesus Abre os seus olhos Abre os seus olhos, Senhor Oh Deus, sinais, maravilhas, Senhor, irão acontecer Oh Deus, no teu santo nome Manifesta, oh Deus, teu poder, Senhor Oh Deus, querido, Senhor Vem operar, vem operar, Senhor Vem encher, vem tomar Vem tomar, Senhor Vem confirmar o chamado Vem, oh Deus, nesta hora, Senhor No poderoso nome do Senhor Jesus, Senhor No poderoso nome do Senhor Jesus, Senhor Clamamos, Senhor Oh Deus, querido, Senhor Nos pedimos, Senhor Toma, Senhor, os teus servos, Senhor Com poder, com graça, Senhor Oh Deus, amado, Senhor Se manifesta, Senhor Se manifesta, Senhor Oh Deus, querido, Senhor Nós te agradecemos, Senhor No bom nome do Senhor Jesus